Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Lerbídez, aqui é o nosso canal Pensando Graças Vazinho E hoje estou aqui em São Paulo, no Hotel Inves, aqui na Avenida São João E vou mostrar um pouquinho para vocês no hotel Vamos lá comigo? Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa aquele like Valeu! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Isso aqui foi a nossa visita aqui no Ibsbuget, aqui em São Paulo da Avenida, São João. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem aquele like. Valeu e bom Deus.